Meus amigos, vocês sabem que aqui no Balanço Geral a gente abre espaço para todas as notícias, todas as informações e agora uma situação comovente. Aqui por favor, uma família pede ajuda para encontrar um cãozinho que está desaparecido há mais de uma semana. Nós inclusive já mostramos a situação aqui. Desesperado, o dono do animal fez um apelo aqui no programa. Nós vamos acompanhar agora a reportagem na tentativa de localizar esse animal que desapareceu. Coloca no ar. Estamos aqui na rua Maria Rosa Lima, no conjunto Orlando Dantas, em Aracaju. Era aqui que há cerca de cinco anos o Boni, este cachorrinho aqui, morava. O Boni, ele desapareceu de casa, o portão estava aberto e ele acabou saindo e não voltou mais. A gente vai conversar aqui com o seu Edmilson, que cuidava há cinco anos do Boni. Eu vou pedir que o seu segure aqui. Seu Edmilson, conta para a gente, era um dia de domingo, vocês estavam aqui todos juntos. O portão estava aberto e o cachorrinho saiu e não voltou mais. Isso. Ele saiu por volta das 15h, às 15h, 15h30. Para a rua, né? Para fazer as necessidades dele. Sempre eu fazia isso. E ele voltava para casa, normal. Mas nesse dia ele, eu acho que partiu para outro lado, ou alguém pegou e prendeu dentro de casa. Eu não sei o que aconteceu, né? E era a minha companhia do dia a dia dentro de casa, né? O pessoal, minha filha, minhas filhas e minha esposa trabalham. E eu ficava sozinho. Era a minha companhia. Era a minha diversão. Quem tiver alguma informação de casa, tiver vendo algum cachorrinho próximo a alguma residência parecida com esse, como é que faz? Que ligue para o número que está ali na plotagem. Ou eu vou lá pegar, ou a pessoa vem trazer aqui, que eu até gratifico, né? Se fizerem isso. Quem tiver informação, como o seu Edmilson falou, procura, entra em contato. Essa aqui é a imagem do Boni, deste cãozinho que chegou aqui na casa do seu Edmilson, recém-nascido. E há cerca de cinco anos estava trazendo alegria para todo mundo aqui nesta casa. Jéssica Cruz, para o Balanço Geral. Vamos torcer, né? Que o cãozinho possa reaparecer. E bem, olha...